Todo mundo quer ser um mar de virtudes, mas nós não somos um mar de virtudes. E às vezes a gente vai ter que colocar as nossas fragilidades na mesa e aceitar do outro também. Ninguém vai ser interessante o tempo todo, nem a gente. E você falou uma coisa interessante das verdades ou das conversas difíceis. A gente foge das conversas difíceis conosco, com a gente mesmo. Quantas vezes a gente está de bobeira e você fala, cara, eu sei que uma hora eu vou ter que me deparar com essa situação, que não está bem resolvida. Mas aí você talvez concorde comigo, Ana? O que a gente faz aqui, você está falando alguma coisa que eu falo, hum, eu vou ter que resolver essa parada aí. Exatamente. Já teve aqui um pastor que falou umas paradas, eu falei, cara, eu sei exatamente o que ele está falando. Isso está batendo em mim, eu estou demorando para ter essa conversa comigo mesmo. Ou vem um psicólogo, ou vem um neuro. Cara, é muito louco isso. Alguém te fala alguma coisa, você fala, meu... E olha que lindo, né? Porque existe um saber... Você sabe. Interno nosso. Eu acho isso muito divino. Se não é divino, é uma coisa muito parecida com divino. Existe uma coisa que a gente sabe. O teu corpo sabe, ele te dá demonstração de quando você está fazendo coisas que não está fazendo bem para ele. E tua mente é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu falo assim, eu tenho que parar para organizar meu pensamento em relação a isso. Tem horas que são coisas tão difíceis de você encarar, que você vem o pensamento, você tem que tacardir. Porque imediatamente você aciona o sistema límpico de proteção. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso com você, imagina com o outro. Olha o caminho a percorrer. Verdade. Mas é mais difícil com você do que com o outro. Mas eu acho que quando você começa o teu caminho, você faz com o outro. Porque você sabe que ele também está nas dificuldades que você tem. Você às vezes não olha para a sua esposa. E eu achei bacana lá no prêmio, no IBESH. Que bonito que ela te olhava. Que bonito. Você não podia ver, às vezes. Mas ela te olhava com admiração. Muita admiração. Então, assim, é tão bacana quando a gente olha para quem a gente ama e a gente fala assim, ah lá, ele está perdido em algum pensamento, que é aquele pensamento que com a gente também dá uma coisa ruim. É possível entender o outro. Porque, assim, todo mundo quer ser um mar de virtudes. Mas nós não somos um mar de virtudes. E às vezes a gente vai ter que colocar as nossas fragilidades na mesa e aceitar do outro também. Mas você não acha que às vezes a gente dá muito mais, eu falo por mim, né? Dá muito mais valor para as nossas fraquezas, para os nossos erros, do que para as nossas virtudes? Isso traz uma, não é culpa, mas uma cobrança tão irreal que gera essa idade. É, então. Essa conta, né? Essa conta parece que nunca fecha. Mas aí que está. Quando você tem conhecimento e autoconhecimento, você faz essa conta de tipo assim, não, eu ainda tenho que ver isso aqui. Porra, mas eu caminhei tanto em outras estradas que eu tenho um crédito para estar ali. Agora, você tem que ter essa noção. Eu concordo. A gente, a tal do tempo de desempenho que a gente tem hoje, você só vê o que você não fez. É, você deixou de fazer. Ou o que você falhou. Ou o que poderia ser melhor. Exatamente. Mas se você pensar, a gente tem construído tanta coisa bacana, assim, eu vejo isso hoje. Eu até quando me critico, eu falo assim, cara... É, às vezes precisa de uma outra pessoa que fala, meu, você está louco? Olha tanta coisa que tem. Mas sabe o que melhora muito ela fazer? E eu tenho esse hábito. Em vez de você ficar pensando em problemas antes de dormir, faz uma lista de cinco coisas que foram fodas no meu dia. Cara, a gente sempre tem. É, e eu não faço isso. E você vê, a gente recebe, e é tão bacana essa coisa da gente receber pessoas tão diferentes. Não tem um convidado. Às vezes eu gravo o dia inteiro. Eu chego, eu falo, eu chego, tenho um caderninho, eu falo, caramba isso aqui. Posso dormir? Com essa lição hoje, eu vou dormir bonita. Porque se você ficar com aquela coisa, o que eu vou fazer amanhã? Esquece. Vê o que foi bom no dia. É, isso eu consegui já fazer, de não pensar no amanhã como eu pensava. Não, não faça isso. Mas eu ainda olho muito para o passado. Para o passado recente, para o passado, assim, de falando, putz. E o pessoal que trabalha comigo sabe, assim, às vezes é erro técnico. Fala, poxa, por que o microfone não está funcionando? Por que que não sei o que, assim, dava para fazer melhor? Isso às vezes me consome. Fala, meu, já passou, já foi, o que vai adiantar, né? E acontece. E acontece. Não tem jeito. A gente dá defeito, eletrônicos dão defeito. É, dá mais efeito com o Tute, né? Mas... Ok, porque tem gente que... O Tute já... Sua cota já terminou, hein, Tute? Hein? Que é energeticamente mais propensa. Não, ele já começou a chamar de vida para eu não ter como... Não, vida é forte, hein? Vida é fogo, né? É forte, é forte. Fala, vida. É forte, é para você não brigar de jeito nenhum. Ô, Tute, você fez o seu... O que que você quer, vida? Aí você fala... Quebra, quebra, quebra. Total, experiente esse menino. É total, ele sabe.